Para participar do quadro com a palavra o homem do campo, você só precisa entrar no nosso site, deixar lá sua pergunta, sugestão de reportagem, enfim. Lá também você encontra todas as nossas reportagens, as nossas matérias, e um quadro exclusivo com matérias somente do site. E se ainda você ficou com dúvidas sobre alguma reportagem, no site você encontra todos os contatos de nossos entrevistados. www.programacavaloscriolos.com.br Vai lá e confere. Com a palavra o homem do campo. Patrocínio Botas Malacara e Botique Sela e Salto. O rústico com a medida certa do sofisticado. A participação dessa semana vem de Canoas Rio Grande do Sul. E quem nos escreve é o João Carlos Neto. Ele diz aqui que o cavalo dele tem dificuldade de encostar e acaba perdendo o boi. Eu estou aqui então com o domador Ricardo Lima, que vai ajudar ele a saber como resolver esse problema. João Carlos, eu vou fazer um trabalho num boi manso. Primeiro eu vou cansar ele na cerca. É um boi já acostumado a fazer isso. O domador aproxima o cavalo assim que o boi estiver tranquilo e sem velocidade. Quanto mais devagar melhor. Só para o cavalo aprender a chegar no boi. O exercício pode ser feito a trote ou até mesmo ao tranco. Ele vai afrouxando na rede. No momento que ele afrouxar a rede, que ele está bom no boi, aí dá para passar para o galão. Para facilitar a condução, o cavalo tem que estar bem posicionado. Sempre em contato, na altura da paleta. A embocadura varia de acordo com o estágio de doma do animal. Esse cavalo aqui já é um cavalo que já é meio madurão de doma. Já está de freio duro. Mas o cavalo novo é geralmente um brilhão. A aproximação com o boi também pode ser feita em círculos. O cavalo já vai aprendendo a empurrar o boi e cuidando do boi. Até para a retomada, assim, ele fica um cavalo campeiro. Ricardo explica que depois desse trabalho, é possível correr uma paleteada saindo do brete e com velocidade. A nossa base bem feita geralmente vai andar bem.